De volta já aqui com Bem Assim. Olha só pessoal, desde a sua estreia em 2017, Tô na Fazenda vem arrebatando o público por onde passa. O espetáculo já foi visto por mais de 65 mil pessoas em mais de 350 apresentações. E ao longo desses seis anos, ganhou uma grande repercussão e notoriedade no Brasil e também no exterior, marcando presença nos principais festivais de teatro do mundo, como o Festival de Avignon na França e o FTA, que é o Festival Transamerics em Montreal. E quem vai trazer mais detalhes para a gente sobre esse espetáculo, que inclusive vai acontecer nesse final de semana aqui em Maceió, é o ator Armando Babaioff. Seja muito bem-vindo, bom dia Armando. Olá, bom dia, muito obrigado. Eu que agradeço a sua presença aqui junto com a gente num programa Bem Assim da TV Mar. Vamos falar um pouquinho sobre esse espetáculo. Agora você está fazendo uma turnê aqui pelo Norte e pelo Nordeste, é isso mesmo? Isso, com o patrocínio da Vivo, a gente está conseguindo levar esse espetáculo para outros lugares, além desse eixo Rio-São Paulo. E pela primeira vez a gente está chegando em Maceió esse final de semana para contar essa história que ao longo desses seis anos vem arrebatando o público, vem emocionando as pessoas e trazendo muita reflexão também, porque a peça trata de assuntos que são muito delicados para a nossa sociedade, mas ela é um espetáculo que traz a maneira de se fazer e a maneira de se contar. Ela acaba levando o público a uma reflexão para além do assunto que está sendo tratado. É de uma outra maneira que o público reflete e reage de acordo com aquilo que está sendo apresentado em cena. E a encenação do Rodrigo Portela tem muita responsabilidade nisso, porque ela precisa, ela convida o público a construir junto com a gente, ali em cena, ao vivo, todo o imaginário desse lugar, dessa fazenda, desses personagens. É uma peça que acontece em cima de uma lona agrícola, de plástico, sem cenário, apenas uma camada de argila, escolar, atóxica, seca, mas que ao longo da peça ela vai recebendo camadas de água e essa argila seca vai se umedecendo e virando um grande lamaçal. Então a gente conta essa história em cima dessa superfície, uma história que fala sobre homofobia, que fala sobre sexismo, que também fala sobre machismo, sobre patriarcado, mas que na verdade é uma história que conta a história de um homem que perdeu um namorado num acidente de moto, e aí ele vai para a fazenda, para o velório. Só que quando ele chega nessa fazenda, ele encontra nesse cenário uma mãe que perdeu um filho, e que ele percebe que não faz a menor ideia de quem seja aquele homem em pé na cozinha da casa dela, da mesma maneira que ele percebe também que a mãe não fazia a menor ideia sobre a orientação sexual do filho. Ou seja, tudo aquilo que ele achava que ele iria encontrar naquele lugar na verdade não passa de uma grande mentira. Esse personagem vivia uma grande mentira. Então é uma história que é uma história que o público fica interessado em saber o que vai acontecer depois e depois e depois. Esse personagem encontra logo em seguida um cunhado que ele não sabia nem que existia e que é extremamente violento e que cometeu um ato homofóbico no passado. E aí esse ato homofóbico do passado determina o presente desses personagens todos. Então essas histórias que eu te contei agora são os primeiros cinco minutos de uma história de duas horas e vinte que vai se desenrolando num lugar que o público não pisca e não faz ideia de onde é que isso vai parar. O público assiste essa peça com as costas desencostadas do assento querendo entender os próximos passos desse personagem nesse lugar. o que vai acontecer? O que vai acontecer? E isso o que vai acontecer é a realidade da gente aqui no Brasil. É a realidade de muitos meninos e meninas de muitos homens e mulheres que sofrem, sofreram violência. Então é uma oportunidade que o público tem de aproveitar uma história com início, meio e fim que te prende como um filme, um thriller mas que ao mesmo tempo tem um lugar ali onde o público se coloca de maneira empática sobre a vivência desses personagens e que permite uma reflexão para além de uma reflexão didática para além de uma reflexão panfletária e sim por um lugar onde o público é convidado a imaginar, a pensar e viver junto com esses personagens. Então é uma história que o público se emociona que o público ri, que o público sente medo que o público perde o ar tem cenas que são plasticamente muito bem resolvidas e muito bonitas e fora isso a plasticidade da encenação do Rodrigo Portela traz para esse público uma maneira de ver teatro de uma outra forma e o que eu acho muito interessante inclusive para quem nunca foi ao teatro na vida não é uma peça que te fecha no universo pelo contrário, é uma peça que te convida a participar disso e o público está ali vivendo as mesmas coisas que meu personagem vive sabendo que é um ambiente seguro sabendo que aquilo dali é ficção apesar de ser extremamente violenta apesar de ser extremamente intensa e é essa intensidade e essa potência e é essa encenação que tem feito muito sucesso no exterior e que tem feito esse espetáculo ser convidado para festivais e para turnês por exemplo, esse ano a gente acabou de fazer uma temporada em Paris de um mês fazendo essa peça em português num teatro chamado Paris Villette onde nós temos o recorde de bilheteria e de público desse teatro um recorde dos últimos 20 anos ou seja, é uma peça de teatro brasileiro falada em português fazendo sucesso no exterior e isso para a gente é muito importante fala muito sobre o nosso teatro fala muito sobre a importância que o teatro brasileiro tem tanto no território brasileiro quanto no exterior e pela primeira vez a gente está chegando em Maceió e para nós é uma felicidade absurda estar pondendo peças e subir no palco desse teatro que para mim é um dos teatros mais bonitos do Brasil que é o Teatro Deodoro e que está completando 113 anos justamente nessa semana que a gente chega na cidade então é muita festa ao mesmo tempo levando o teatro brasileiro fazendo o que eu mais gosto de fazer num palco que eu ainda não pisei que ainda não pisamos na semana que esse teatro está completando 113 anos então é muita festa para nós é muito importante Ai, que lindo ouvir as suas palavras ouvir a sua descrição do enredo conversar um pouquinho com a gente também, é claro, saber de todos esses detalhes dessa temporada no exterior e do sucesso que o teatro brasileiro vem alcançando, vem conquistando nós ficamos muito felizes mesmo por isso e é claro também por recebê-los durante essa semana festiva do Teatro Deodoro que como você muito bem citou é um centenário aqui para a gente lindo e que faz parte da nossa história do nosso estado enfim, nós ficamos muito felizes algo também me chamou bastante a atenção na sua fala além, é claro, de toda a história toda a narrativa dessa história que foi o cenário esse cenário mais cru, se assim a gente pode colocar Armando ele faz com que o público ele acabe se entrosando mais na história ele acabe absorvendo mais toda essa problemática que a peça nos traz? eu acho que sim porque é como literatura quando você oferece para o público a imaginação quando você oferece que o público complete aquela lacuna que o público seja convidado a participar ativamente da mesma maneira que quando a gente lê um livro e a gente vê a descrição de um cenário e a gente imagina do nosso jeito quando o meu personagem entra em cena e descreve o cenário cada uma daquelas pessoas sentadas na plateia desse final de semana vão visualizar a sua própria imaginação desse lugar vão imaginar a sua própria fazenda vão imaginar esse lugar e é rico demais quando você consegue esse efeito num lugar que é o teatro num lugar que te permite essa imaginação num lugar que permite que o público participe dessa forma ou seja, diferente do cinema diferente da televisão onde ali você tem um cenário que é um cenário extremamente realista naturalista quando a Aurora dos Campos que é a cenógrafa e o diretor Rodrigo Portela criam esse cenário e oferecem isso ao público e a única coisa mais concreta que tem nesse cenário é um fio com uma luz e que remete a muitos interiores e a muitas maneiras de casas serem iluminadas nos interiores quando o público se vê diante desse cenário não é preciso muito esforço para contar essa história porque está tudo ali está tudo na imaginação desse espectador só que ao mesmo tempo esse cenário que é um cenário orgânico é escorregadio então a gente faz essa peça literalmente escorregando e derrapando nesse cenário e por vezes caindo revelando que aquilo também não é um lugar seguro ou seja, são muitas camadas que se tem de leitura em cima desse lugar que é um lugar instável que é um lugar ocre que tem essa cor desse barro que também é o barro criador da Bíblia ou seja, são muitas as leituras que o público faz daquilo tem muitos lugares e ao mesmo tempo esse barro conforme ele vai levando essa água e virando essa lama que também é a lama que a gente está chafurdando e não vê essa mesma lama que é cenário ela vai subindo pelos nossos corpos e também vai virando figurino ou seja, é um cenário que também nos veste o meu personagem que chega da cidade grande vestido a caráter para um velório todo de preto e bem vestido com o passar do tempo nesse lugar ele vai se sujando dessa lama e vai adquirindo as características desse lugar e vai ao mesmo tempo diante dos olhos do público mudando se transformando sendo absorvido e engolido por essa lama então é muita coisa que acontece nessa peça é muita coisa eu sou muito suspeito para falar porque se eu não acreditasse nesse projeto eu não estaria há seis anos produzindo ele levando ele adiante na certeza de que a gente tem nas mãos uma boa história aliada a um discurso que é muito importante de ser contado mas ao mesmo tempo nós temos uma criatividade e uma beleza e uma plasticidade na encenação que é justamente o que tem feito sucesso no exterior é dentro da encenação no exterior que mora o nosso maior êxito lá fora então isso é muito legal porque para além da história que é importante no Brasil ser contada e é por isso que a gente está circulando pelo Brasil chegando agora em Maceió porque é importante falar sobre homofobia é importante mostrar a origem da violência dentro de casa é importante se colocar dois personagens o meu personagem que é o Tom Wildo Francis que é esse cara da Fazenda e são dois personagens completamente diferentes e antagônicos e que só na maestria desse texto bem escrito pelo Michel Marcuchat é possível esse duelo esse embate entre esses dois universos completamente distintos e que não foge muito a realidade do que a gente vem discutindo ultimamente nos últimos quatro anos a gente vem falando e refalando e discutindo e vivenciando situações de agressão situações de violência situações de exclusão num país que mais mata a comunidade LGBTQ PNA a mais no mundo essa é a nossa realidade brasileira quer queira quer não só que quando a gente vai para o exterior a homofobia ela já está sendo tratada de outra maneira o que pega o estrangeiro é a encenação brasileira e ela só é possível de ser feita e só foi possível ser criada dessa maneira porque nós somos artistas brasileiros e isso é o que deixa a gente mais orgulhosos e felizes quando a gente leva essa peça para fora do Brasil a gente sabe que a gente está apresentando o que a gente sabe fazer de melhor aqui no nosso país verdade muito lindo aproveita como ele fala eu falo demais as pessoas falando ah que é isso a gente adora muito muito obrigada Armando pela sua participação aqui junto conosco agora eu queria pedir para você fazer aí o convite para o pessoal aproveitar essa oportunidade a peça vai acontecer aqui em Massaió gente no Teatro Deodoro nos dias 18 e 19 agora sábado e domingo dias 18 e 19 duas únicas apresentações de um espetáculo que tem feito muito sucesso no Brasil e no exterior chamado Tom na Fazenda com Denise Delvecchio que dispensa apresentações Camila Inhari e Gustavo Rodrigues e eu nessa peça que está chegando agora em Massaió eu por exemplo já estou aqui nas Alagoas eu vim antes já estou aqui na Praia do Tóquio por isso que eu estou bronzeado desse jeito eu não sou bobo nem nada já aproveitei a ocasião falei quero chegar mais cedo então já estou aqui na região já estou na área aproveitando já estou me alagoando para chegar em Massaió atinindo para contar essa história não vejo a hora de subir ao palco do Teatro Deodoro esse final de semana com Tom na Fazenda então acessem o Simpla acessem as redes sociais arroba Tom na Fazenda todas as informações estão ali e os ingressos esgotam rápido então aproveitem e garantam logo o seu ingresso para Tom na Fazenda para você que gosta de teatro e principalmente para você que nunca foi ao teatro na vida espero por você muito obrigada Armando pela sua participação aqui junto com a gente aproveite a Praia do Toque aproveite milagres esse paraíso aí que realmente dispensa palavras dispensa apresentações obrigada pela sua participação muito obrigada pelo seu tempo aqui junto com a gente bom dia e ótimas apresentações nesse final de semana tchau tchau obrigado bom dia tchau tchau bom dia tá aí viu gente essa dica para vocês Tom na Fazenda esse espetáculo vai acontecer no Teatro Deodoro no sábado tá dia 18 vai ser às 20 horas a apresentação e no domingo dia 19 será às 19 horas também então você pode aproveitar bastante no Teatro Deodoro olha a gente vai ficando por aqui muito obrigada a você pela sua companhia segunda-feira estaremos de volta ao vivo tá eu te espero a partir das 9 da manhã aqui na telinha da TV Mar com o programa bem assim grande beijo maravilhoso final de semana para todos vocês se cuidem se protejam tchau 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 Tchau